O Céu Abriu no Dia 10 E de lá veio cheio de luz um anjo da guarda a me presentear Você é silêncio em meio ao meu barulho Seu abraço é casa, seu amor é puro Não pode ser essa terra, és perfeito meu presente Sonhei contigo esses dias, estávamos a nos casar Senti uma pontada de medo, pois sei o quão grande é tal responsabilidade Mas quando tudo parecer perdido, dobraremos os nossos joelhos E nos lembraremos nesse dia Releremos nossos votos e a primavera voltará ao nosso lar Que eu possa ser seu chão quando você pensar cair E seu apoio quando não conseguir levantar Que nosso casamento seja leve e nosso amor eterno Te amo de alma, meu esposo Suas lutas viram minhas lutas Sua vida vira minha vida Tudo seu, meu Tudo meu, seu Daqui pra frente A calma entra A paz entra Cristo entra I will rise up I will not fall I will stand up I will not fall I will stay strong I'm never giving up faith I will go on Go on the way This will be the day This will be the day Denise, eu prometo te fazer sorrir pro resto da sua vida Seja feita a vontade de Deus Aqui na terra Como no céu Sorte é nossa Que a vontade do grandioso É estarmos hoje juntos Você é a minha luz O meu guia Minha princesa Minha linda Denise Você é a minha pequena rosa I will rise up I will not fall I will stand up I will not fall I will stay strong I'm never giving up faith Eu tenho décadas De casamentos Já realizados Confesso a vocês dois Este Provavelmente É o que mais Me emocionou Se desejarem Que nos presenteiem Com o primeiro beijo Como casados Civilmente I will rise up This will be the day Restore Do Me Irre Praja De Tod Ve Vi Te เด